Hoje irei discutir a campanha difamatória, um conceito que é usado na discussão sobre relacionamentos abusivos para explicar, para descrever um processo em que, numa relação abusiva, seja uma relação familiar, seja no ambiente de trabalho, seja na ruptura de uma amizade ou num relacionamento íntimo, a pessoa que estava causando danos psicológicos ao outro, após haver uma ruptura ou no processo de ruptura dessa relação, começa uma campanha, uma empreitada de espalhar para os outros meias-verdades ou mentiras mesmo, ou distorcendo tudo o que aconteceu. Em geral, a campanha difamatória é movida por distorções da percepção do que aconteceu num evento. Como eu falei já em diversos vídeos, é característico de pessoas que têm transtorno de personalidade, de pessoas que têm comportamentos abusivos, de pessoas egoístas, elas têm uma distorção da sua forma de ver o mundo. Transtornos de personalidade são caracterizados por distorções cognitivas. Cada transtorno tem uma série de distorções. Pessoas egoístas distorcem com vista no seu próprio autocentramento, tal como, em geral, a gente vai encontrar, então, em relacionamentos abusivos, essas distorções. A campanha difamatória, muitas vezes, é distorção. É resultado de uma distorção. A pessoa começa a espalhar meias-verdades ou distorções do que aconteceu porque ela realmente acredita naquilo. Não é, no entanto, em todos os casos. Em alguns casos, e principalmente quando a coisa sai de controle, vira um elemento de controle. Vira uma mentira deliberada para que você não seja desmascarado. Vamos supor, a pessoa sabe que tem descontrole emocional, por exemplo, e agiu mal com alguém, distorcendo tudo naquele momento. Nos dias seguintes, essa pessoa começa a difamar seu ex-companheiro, seu ex-companheiro, seu colega de trabalho para todo mundo. Porque essa pessoa está emocionalmente instável e acreditando, de fato, que tudo aquilo ocorreu. Se ela acredita que foi acusada, que foi ofendida, ela pode estar desregulada e acreditar em tudo aquilo. Aí vai lá, chega para os amigos e diz aquilo, chega para a família, chega no ambiente de trabalho, chega em todo lugar e vai falar mal dessa pessoa. E vai distorcer tudo. Só que aí a pessoa se acalma, passa alguns dias, a pessoa se acalma e pensa, Poxa, não era exatamente aquilo. Aí surge um elemento de controle mais manipulatório. E acontece, se segue dessa forma, que é, falei o que eu não devia ter falado, talvez as coisas não tenham acontecido dessa forma, mas eu não posso deixar que as pessoas saibam que quem agiu errado fui eu. Eu já vi isso acontecer, por exemplo, no caso de pessoas que têm um certo nível de agressividade, motivada por percepção de ciúmes, por exemplo, ou percepção de que estão sendo controladas, ou uma percepção de que estão sendo enganadas, uma percepção equivocada em suas relações. Já vi, por exemplo, uma menina que tinha essa percepção em relação a uma amiga e fazia acusações horríveis de que a amiga tentava controlar ela e tal. E aí depois falava mal com a amiga e a relação, quando voltava, voltava mal. Voltava mal porque ela já fez um monte de besteira, já falou mal da amiga para todo mundo. Então, o que acontece? A pessoa se desregula, fala mal. Às vezes não vai ser possível reparar a relação tal, a gravidade que aquilo tomou. A campanha difamatória já foi iniciada. O que a pessoa faz? Não posso perder o controle, as pessoas não podem saber que eu fui agressiva, que eu ofendi essa pessoa. Então ela continua persistindo com a história. E aí surge o elemento artificial inventado, manipulatório. Que é uma forma de manter o controle. Você já falou um monte de besteira porque você estava equivocado. Você já fez um monte de acusações sem fundamento. Aquilo saiu de controle. O que você vai dizer? Vou continuar, vou me vitimizar. Aí tem um elemento sim, consciente. Que é, vou me vitimizar, vou me aparecer como um coitado da história, porque senão as pessoas vão saber que eu fui agressivo. Então tem dois elementos nas campanhas. Quando se dá essa campanha de mentiras para os outros. Que é, o primeiro elemento inconsciente, que é, estou desregulado e distorcendo tudo. O segundo elemento consciente é, estava desregulado, distorcendo tudo, agora agi muito mal. Só que se as pessoas souberem que eu, na verdade, tenho problemas, eu vou perder, vou ser desvalorizado. As pessoas, então eu tenho que continuar nessa mentira. Então há uma persistência aí no segundo momento consciente. Bom, então a campanha de extramatório é uma campanha em que, diante de uma ruptura, de uma discussão, que leva a uma desregulação emocional, uma pessoa que tem tendências abusivas, egoístas, ou que tem traços de transtornos de personalidade, se desregula emocionalmente. Desregulado emocionalmente, começa a falar para as pessoas no entorno, as pessoas próximas, que você está errado, buscando com isso que essas pessoas se empatizem com ela, ou num tom de revolta mesmo, porque ela, imagina, é uma pessoa que distorce mesmo, que acredita mesmo que está sendo ofendida onde não há ofensa. Ela vai estar desregulada e vai falar com muita convecção. E ela vai convencer parte dessas pessoas. Então, num primeiro momento, a campanha de extramatório se dá por desregulação emocional que leva a uma amplificação das distorções cognitivas. É uma reação exagerada, uma reação emocional exagerada. Num primeiro momento. No segundo momento, ela se torna uma forma de controle ambiental, controle contextual. Você controla o ambiente, familiar, de trabalho, de amizades. Controla o contexto para evitar perder o controle das impressões dos outros. Porque se você disser, olha, eu, na verdade, falei um monte de coisa sobre ele, sobre ela, sobre essa pessoa que eu me relacionei, mas eu estou equivocado, eu estava instável, não é aquilo que aconteceu. Na verdade, eu que fui agressivo com essa pessoa. Dificilmente uma pessoa que tem problemas de ser autocrítica, que é pouco autocrítica, ou tem pouco insight, uma pessoa egoísta não vai fazer isso. E uma pessoa que pode ter traços de transformação de personalidade não tem insight o suficiente para ter isso. E quando tem, muitas vezes, pessoas que são abusivas sofrem, esse é um ponto importante, sofrem com uma baixa autoestima. E tem muito medo de serem percebidas como pessoas violentas, elas negam isso para elas próprias. Então, elas vão manter o controle das impressões. Uma pessoa que foi assediadora, violenta, ou verbalmente abusiva, que causou um mal-estar ao outro, e depois ainda difamou o outro, que já era uma vítima antes, e se torna vítima. Mas ainda, às vezes, vai preferir que a relação colapse, e que nunca mais seja a mesma, e que, digamos, vai deletar a pessoa da vida, ao invés de aceitar que errou. Então, para controlar as impressões dos outros, essa pessoa pode persistir na ruptura, e pode amplificar as mentiras, contar ainda mais mentiras. Eu não posso, é um desespero, eu não posso de jeito nenhum que as pessoas saibam que eu fui uma pessoa agressiva. Eu não posso, não posso, o que vai acontecer com a minha vida se as pessoas souberem? O desespero é esse, internamente. Quando cai na real de que erraram. Então, eles, para não perder sua imagem, para manter sua máscara positiva socialmente, vão amplificar. Então, de um lado, a campanha difamatória se dá por impulso, por desregulação emocional, por instabilidade emocional. De outro, uma vez iniciada, ela é um elemento de controle. Eu preciso manter o controle da situação, é o que essas pessoas pensam. Pessoas que são egoístas, pessoas que são manipuladoras, são controladoras. Não temos que nem duvidar, questionar. Não, são controladoras. Pessoas egoístas são controladoras, tem tudo o jeito delas. Pessoas que perdem controle emocional, tem maior necessidade de controle também. Então, é isso que se dá. O mais comum, então, é que antes tenha um processo de desregulação que leve a distorções e que inicie a campanha. E, posteriormente, ela seja mantida como uma forma de controle das impressões dos outros, controle do contexto. Um terceiro passo que pode se seguir é uma ruptura definitiva com a pessoa que foi difamada, porque você pensa, se eu voltar a me aproximar dessa pessoa, as pessoas não vão acreditar em mim, porque, afinal, eu estava falando mal dessa pessoa. Com uma forma de manter sua imagem e não ter que assumir responsabilidades. Então, é possível que haja uma ruptura definitiva, no decorrer de uma campanha difamatória, que nunca mais essa relação seja reestabelecida, porque você tem que manter o controle da situação. A pessoa que está nisso, a pessoa que faz isso, tenta, de todo modo, manter o controle da situação. O grande problema que a gente vê em muitos relacionamentos abusivos, ou, digamos, com pessoas narcisistas em ambientes de trabalho, em ambientes comunitários, também é muito comum isso, é que essas pessoas entram nas suas relações quando se aproximam de você, no seu círculo de amizades, e depois minam e destroem essas relações. Como? Digamos, você faz amizade com uma pessoa com traços de narcisismo, por exemplo. Essa pessoa vai entrar no seu círculo de família, de amizade, se for alguém do trabalho, vai se aproximar de você, só que tão logo se cria um vínculo, essa pessoa vai ter maior propensão de se desregular em relação a você, e minar e destruir as relações. Eu já vi inúmeros relatos de relacionamentos com pessoas border, eu acho assim, eu não gosto de demonizar border, ou de vilanizar, porque eles apresentam um grau de sofrimento maior do que narcisistas, por exemplo. Mas que tem esse tipo de conduta, porque o que caracteriza o borderline é a maior desregulação emocional, também muito presente no narcisismo. Então, desregulados, eles vão distorcendo, distorcendo, distorcendo. O segundo passo de manter o controle ambiental, contextual, de maneira mentirosa, manipulatória, é mais comum no narcisismo que no borderline. Mas acontece. E o que acontece, por exemplo, vocês começam a se relacionar com uma pessoa assim, a pessoa entra na sua família, entra no seu círculo de amizades, ou puxa você para o círculo de amizades dela, e você fala, nossa, que legal, as pessoas gostam de mim aqui. Até que dá um primeiro desentendimento, a pessoa desregulada, te difama para todo mundo, e aí você fica com um clima péssimo, com todos que estão ao seu redor, e você é isolado. Esse é o problema da campanha difamatória. Você acaba isolado no trabalho, isolado no seu círculo de amizades, até na sua família, se essa pessoa for um amigo que se aproximou, uma pessoa que você se relaciona e entrou na sua família, até na sua família você pode acabar isolado. Então, esse é o grande problema, que esse tipo de pessoa pode, quanto mais se aproxima de você, mais ela vai investir emoções. Quanto mais investir emoções, maior a possibilidade é a se desregular emocionalmente, e uma vez desregulada, de ser iniciada uma campanha difamatória que vai minar e destruir as suas relações próximas. O efeito é sempre maior para a vítima, que vai perder relações, porque há uma tendência que as pessoas acreditem em alguém que está super refusiva, nervosa, falando de algo absurdo que aconteceu. Então, o pior cenário diante de uma campanha difamatória é o de falsas acusações. Aí a gente pode ter uma pessoa que foi agressiva acusando você de ser agressivo, ou acusando você de ser ciumento, manipulador, porque tudo está produzido na cabeça dessa pessoa, ou porque tudo saiu de controle e a precisa de uma justificativa. Eu já vi, por exemplo, e isso é bastante comum em mulheres que são abusivas, elas são agressivas com, seja mulheres que elas relacionam, sejam homens, mas isso é comum em mulheres, elas são agressivas, mas a agressividade não é aceita. Às vezes, digamos, culturalmente, não é aceito que uma mulher seja agressiva. Então, aliás, é mais aceito que os homens, e eu acho isso um absurdo, porque muitos homens, muita gente, muitas esposas, namoradas, passam pano para homens que perdem a cabeça, não tem que passar pano, não tem que justificar por ser homem. Mas, voltando, mulheres que são agressivas, muitas vezes usam o discurso de ele me provocou, ele me causou ciúmes, ele me manipulou, ou ele foi grosseiro comigo, e às vezes não aconteceu isso. Mas isso é o pior cenário, que começam a haver acusações, já soube inúmeras vezes de acusações, inclusive de tentativas de agressão, de, olha, o problema mais comum, perseguição. E isso mulheres costumam mobilizar, mulheres que são abusivas. Ele está me perseguindo. E é por uma percepção distorcida, e gera o pior cenário, de há falsas acusações, pode resultar num B.O. de perseguição, e coisas assim. Homens também fazem isso. Não o de perseguição, mas a gente pode encontrar falsas acusações de traição, com bastante frequência, de estar sendo enganado, os ciúmes exacerbados, isso é bastante comum. O que leva a campanha difamatória? Agora vamos tentar entender os gatilhos. O que faz uma pessoa que já tem esses traços desregulados, egoísmo, a iniciar uma campanha difamatória? O que pode ser os principais gatilhos? São, antes de tudo, contrariar e dizer não. Se a gente está lidando com uma pessoa egoísta, você diz não, a pessoa desregula. E por isso ela é egoísta, tem um negócio de ela, para se manter regulada, ela precisa ser aceita ou que obedeçam. Uma pessoa egoísta se desregula quando você diz não. Uma pessoa mimada, você colocar limites, ela fala, olha, isso que você faz, eu não vou aceitar. Pode desregular ela emocionalmente. Uma pessoa insegura, pode se desregular emocionalmente, porque imagina que está sendo rejeitada. Ou imagina que está sendo inferiorizada. Uma pessoa que tem um senso de autoestima muito baixa, ela pode se desregular e se tornar impulsiva ao se sentir inferiorizada. Uma pessoa insegura pode se sentir rejeitada mais do que os outros. E ao se sentir, não precisa, olha, veja, tudo isso pode simplesmente não estar acontecendo. Claro, dizer não, se uma pessoa é egoísta, você vai dizer, não, não vou fazer isso. Você está sendo egoísta. Ou se uma pessoa é mimada, não, eu não vou te obedecer. Não vou te obedecer. Então, colocar limites, isso é normal, mas a rejeição pode ser só uma rejeição percebida. Muito se fala em transtornos de personalidade, que narcisismo, os borderlines, ao perceberem rejeição, explodem. É, é isso mesmo. Então, a insegurança, o medo de perder aquela relação pode levar a uma desregulação emocional. Então, quais seriam os gatilhos? Contrariar dizer não ou colocar limites em pessoas mais inflexíveis e, ou, a percepção da rejeição, uma insegurança, um medo de perder aquela relação para pessoas mais inseguras, mais de baixa autoestima, né? Então, esse é o gatilho. O que se dá ao gatilho se segue acusações de desvalorização. Antes da campanha de famatória, então, existe um gatilho, ativado esse gatilho, a pessoa entra numa relação de desvalorização e acusação do outro, a depender de como foi a discussão em torno dessa desvalorização ou acusação, ou, às vezes, até sem uma discussão, inicia-se, então, uma campanha de famatória. Então, esses são os elementos que levam a uma campanha. E o problema desse tipo de situação é que as pessoas, como eu já disse antes, tem nesse solidarizar ao ver o outro revoltado, triste, chorando ou muito bravo. Entender? É bem simples. Se uma pessoa está brava assim, tem motivo. E é assim que a gente pensa. Mas pode não ter motivo. Essa pessoa pode ser uma pessoa que está nervosa assim porque é uma pessoa desregulada, porque é uma pessoa violenta até. Então, mas as pessoas comuns não sabem disso. Quando a gente fala dessas coisas que a gente, quem está aqui, vê vídeos e estuda sobre isso, muitos que estão aqui ou foram vítimas de relações assim, ou são psicólogos que estão querendo entender essas relações para tratar seus pacientes, vocês sabem que quando você fala certas histórias, as pessoas ficam surpresas e não acreditam muito bem. E, no entanto, vocês sabem que quando essas pessoas que estão desreguladas desreguladas e estão agindo impulsivamente, chegam e dramatizam em excesso o que aconteceu, os outros ficam nossa, o que levou ele a perder o controle? O que levou ela a perder o controle? E acreditam. Então, quem não acredita é quem já percebeu nessa pessoa indícios de ser uma pessoa descontrolada, de ser uma pessoa egoísta, de ter problemas, de ser impulsiva, agressiva, quem percebeu não vai acreditar, mas desconhecidos acreditam. Um desconhecido do seu ambiente de trabalho estiver um colega revoltado contra você e pode acreditar, porque não sabe quem é você e não sabe quem é essa outra pessoa, mas vai ter uma tendência a acreditar porque se o outro está nervoso deve ter algum motivo. Não, simplesmente o outro pode ser uma pessoa nervosa. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas não sabem que estão envolvidas nisso. A maior parte de muitas vezes acontece isso. Só quem já é mais próximo e tem uma visão mais analítica. A campanha difamatória muitas vezes começa não percebida. Esse eu acho que é o último ponto que eu quero trazer aqui. Não percebida. A vítima de uma campanha difamatória só percebe quando já é tarde demais. ela começa nos primeiros desentendimentos. Nos primeiros desentendimentos uma pessoa principalmente se a gente está falando de uma pessoa com traços de transtornos de personalidade já vai começar a falar mal de você pelas costas. Num primeiro desentendimento essas pessoas já vão dar uma afastada e vão levar outros ao afastamento. então antes de você perceber a campanha difamatória já está acontecendo e as pessoas já estão se afastando de você as pessoas já estão falando menos com você e desconfiadas e te tratando diferente e esse é o sinal. Antes quando a campanha começa não percebida ela já está em andamento depois dos primeiros desentendimentos e quando se percebe os danos sociais já são severos ela começa muito antes da vítima perceber ela pode ter começado no primeiro desacordo ela pode ter começado no início de uma relação a pessoa já sabendo que vai destruir aquela relação já começa a falar mal então ela começa antes e normalmente não é pouco antes normalmente é bastante tempo antes dos resultados catastróficos quando você percebe os danos sociais já são severos acho que esse é o maior problema os indícios que a gente pode encontrar dela são essas desregulações emocionais umas discussões seguido de ver os outros se afastando de você mas é difícil perceber e quando percebidos os danos sociais já são severos e por isso que o importante é que não percebemos quando a campanha se inicia mas percebemos os traços de pessoas que têm essa propensão a desregulação emocional e nos protegermos na medida do possível evitarmos na medida do possível aprofundar essas relações se for alguém da família e do ambiente de trabalho ficar maior mais distante possível anotar certos traços de desregulação dessa pessoa para evitar um desentendimento para evitar uma campanha difamatória claro não vou recomendar não é recomendável a gente ter uma relação com uma pessoa assim porque no primeiro desentendimento já vai começar a falar mal de você e lá na frente os danos sociais vão ser graves então nesse vídeo eu quis apresentar os principais aspectos muito se fala disso sobre campanhas difamatórias sobre auto vitimização de pessoas que são abusivas então achei importante descrever como se dá isso qual é o processo envolvido nisso o que leva a isso e quais podem ser as consequências de uma campanha difamatória